Ministros do Superior Tribunal de Justiça e suas equipes foram homenageados pelo cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário, fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2017. A presidente da Corte, ministra Laurita Vaz, abriu o evento destacando os bons resultados do tribunal com a redução em 11% no acervo de processos. Nós conseguimos uma diminuição de 11% do acervo de processo, resultado nunca antes alcançado pelo tribunal. Daí a importância de dar agora para todos os ministros essa notícia. O STJ também obteve avanços em todas as áreas temáticas das cinco metas com as quais se comprometeu. O troféu entregue é composto por cinco cubos, em referência às cinco metas fixadas pelo CNJ. Julgar mais processos do que os distribuídos, julgar os processos mais antigos, priorizar os processos relativos à corrupção e improbidade administrativa, priorizar as ações coletivas, priorizar os processos dos maiores litigantes e os recursos repetitivos. Os ministros receberam o troféu por terem atingido parcial ou integralmente as metas. A minha equipe, em um ano, nós conseguimos baixar 11 mil processos. Então é um momento de extrema alegria e confraternização importantíssima para todos nós. Sou muito agradecida a todos. É uma equipe muito imbuída em atender os objetivos da justiça. O mais importante é que quem lucra com isso é o cidadão, já que nós estamos tendo uma prestação jurisdicional mais efetiva e com maior qualidade. Os ministros também destacaram a importância da homenagem e do trabalho em equipe. O primeiro é da minha equipe, minha chefe de violência, Marília Presta, que está aqui. Um evento como esse serve para incentivar a nós todos, servidores, que somos, né? Mas destacadamente é a equipe que está junto com os ministros, né? É uma equipe de grande valor, profissionais de qualidade, que se dedicam muitíssimo para que possamos atingir essas metas. Uma chefe de gabinete recebe uma premiação como essa? Com muito orgulho, agradecendo o reconhecimento do ministro, agradecendo a equipe e recebendo com todo carinho o reconhecimento por todo um trabalho.